Olha o piseiro, seu menino Essa é mais uma pra tocar no faredão Para meu parceiro Melk do faredão Sinclair Cidês é potência Vou encostar no interior no final de semana Chamar no piseiro até o barro virar lama E dentro do carro as meninas endoidou Ela pediu pra namorar e querendo fazer amor Ela pediu pra namorar e depois assim Eu disse, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo, não cai em qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo, não cai em qualquer papi Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra que vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra que vai ser só colocadão Pau meu filho Chama no piseiro, papai Vou encostar no interior no final de semana Chamar no piseiro até o barro virar lama E dentro do carro as meninas endoidou Ela pediu pra namorar e querendo fazer amor Ela pediu pra namorar e querendo fazer amor Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo, não cai em qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo, não cai em qualquer papi Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra que vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra que vai ser só colocadão Vai, menino! Chama no piseiro! Galera do Maranhão Galera da Bahia Temos junto a ciência Galera do Piauí Música 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 Música